Olá, amiguinhos do YouTube! Tudo bom com vocês? Um tempão aqui sem gravar vídeo. Hoje de tarde, cadê a Duda? Duda? Oi, Duda! Hoje de tarde lembrei de gravar um videozinho pra vocês. Olha a Dudinha aqui na maior preguiça, né, Duda? Bem-vindo, Duda! Na maior preguiça, né, Dudinha? O nenenzinho tá ali brincando e a Dudinha tá aqui fora com a gente. Vamos, Dudinha, mostrar a grama pro pessoal? Vem, Dudinha! Vamos, Duda! A grama agora tá voltando a pegar um pouco por conta da chuva, né, que deu uma chuva semana passada. Vamos, Dudinha! Vamos lá passear, vamos! Vem! Cadê a bolinha? Cadê a bolinha, Dudinha? Cadê a bolinha, Dudinha? Cadê a bolinha, Dudinha? Cadê a bola, Duda? Vamos lá, vamos pegar a bola, vem! Vamos lá pegar a bola, vamos, vem! Vem, Duda, pegar a bola! Vem, Duda, vamos pegar a bola, vem! Vem! Neném! Vem! Vem aqui! Vem, Duda! Duda! Pega a bola, Duda! Pega a bola, Duda! Pessoal, esse daqui foi só um videozinho rapidinho. Um abraço pra todos. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Manda um comentário aí pra gente. Tá bom? E a gente fica esperando aqui pra responder os comentários de vocês. Um abração! Tudo de bom! Tchau, tchau!